10 em 1 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 Porque eu não faço ideia Portanto, normalmente 10 em 1 envolve 10 coisas no minuto Agora vai envolver 10 rimas numa canção Portanto, Miguel, o que se passa é o seguinte A canção é um original, que é muito fácil A ideia é, eu digo uma frase e tu tens que a rimar, tens que acabar a frase a rimar. Eu aposto que a ida embora no carro vão-me sair frases geniais Tentei não ser coisas demasiado complicadas no que toca a rima Mas o que eu preciso é que te mantenhas o tom da canção. Mas imagina, a minha frase se não tiver nada a ver com a tua terceira frase o sentido vai ser todo escanguelhado Tu dizes uma frase Eu digo uma que leva para um caminho Só que a tua terceira já está feita Por isso é que o caminho é amor Ah, tem que ser coisas vagas e latas E não é sempre esse o caminho Foi o nosso mente aceita Isto o caminho é amor A canção chama-se Declaração de amor de um homem apaixonado Eu nunca, 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 jamais não tenho jeito nenhum com isto Começa no Dó Vai ao Fá Vai ao Só Vamos agora mais uma volta que está bonito Gosto de ouvir Quando cantas no banho Gosto muito de ti E desse teu encanto também Gosto tanto de te ver quando estás furiosa Mas mais quando falas comigo assim toda dendosa Por ti fico à espera quando ficas horas na Sara Ou não te chamasses tu Ivete Sara Por ti até com os cozinhados da tua tia Mesmo quando a sopa já vem fria Vamos ao Lá menor Até te dou o comando Quando está a dar a bola Fica no Sol E ai Parece quando eu ia Sozinho para a escola Somos como o Bush e o Estica O Han Solo e o Chewbacca Somos como um boi E a sua adorada vaca Somos Batman e Robin O Son Goku e o Vegeta Somos como Jesus Cristo O profeta Somos Asterix e Obelix Mónica e Cebolinha Somos como Ah graças Uma rima Que me faltou Somos como um Que é minha Um rei e uma rainha E uma rainha Somos Asterix e Obelix Mónica e Cebolinha Mas às vezes eu sinto-me como Dom Sebastião Sem rainha Ok Somos Shaman e Garfunkel Lennan e McCartney Somos Como um fora da lei No rima E vamos acabar Tens que acabar Agora Isto é a declaração De um homem apaixonado Que às vezes nas rimas de improviso Sente-se um pouco atrapalhado Foi Miguel Araújo! Uhuuu! Uhuuu! Ou essencialmente em Fá... Fá... Não sei... Tchau! 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 Tchau!